Bom dia! Seja bem-vindo aqui no canal Oswaldo Júnior Põe o Foto! Hoje eu vou levar vocês comigo aqui para ver uma vista panorâmica que é uma das vistas mais lindas que tem aqui da cidade de Bruxelas que é na prefeitura, que acabaram de inaugurar este verão e tem uma vista fabulosa de toda a cidade de Bruxelas e eu convido para você que vai visitar aqui Bruxelas para incluir essa visita aqui na sua lista de turismo aqui na cidade de Bruxelas Gente, eu estou falando aqui agora em frente à prefeitura que é um edifício totalmente novo, renovado, acabaram de construir e tem um bar lá em cima chamado de Hot Top, que é 58 e nesse bar, nessa vista panorâmica do Hot Top você pode se desfrutar de uma vista muito bela, muito maravilhosa e eu vou subir lá em cima agora é totalmente grátis, não paga nada e a vista é fabulosa! Então vem comigo nesse vídeo! take a chance, in a trip a entrada ficou super moderna, com um elevador super panorâmico com uma vista fabulosa aqui são a parte administrativa, onde você pode fazer todos os requerimentos de documentos e do que é necessário e esse daqui é o elevador olha que coisa mais espetacular tudo transparente, de cristal o elevador acabou de chegar e a gente vamos lá agora que é o oitavo andar então vamos para lá tudo digital, olha só que legal olha a vista tá muito linda gente e esse daqui é o caminho, olha só o percurso que a gente fez olha o tanto que é alto olha só o elevador muito moderno, todo transparente eu achei super linda essa infrafeitura então vamos para lá, para a gente ver a vista maravilhosa aqui da cidade de Bruxelas olha que lindo gente olha que maravilhosa aqui está a Boulevard Spac onde tem o Pietunier lá está a Grand Plaza o edifício da Grand Plaza ali está a Catedral de Saint-Michel a Catedral e esse daqui era a antiga prefeitura agora é só esse edifício aqui novo e vamos visitar mais aqui a parte do bar lá em cima para quem não conhece para quem está de visita aí aqui tem os pontos e onde vai explicando para você ver identificar cada ponto turístico famoso aqui da cidade legal né lá está o Palácio da Justiça a Roda Gigante aqui está a Busse a Bolsa de Valores que é super nova também tem um Hot Top para você tomar uma cervejinha lá porque agora é um museu da cerveja olha a outra parte aqui que eu vou dar a volta já já eu vou dar a volta por aqui e mostra para vocês a outra visão aqui toda panorâmica aqui da cidade aqui desse ângulo também tem a identificação para você identificar a bolsa cada ponto cada ponto turístico aqui da cidade olha vamos ver a altura disso daqui olha o tanto que é alto aqui gente olha o tanto que é alto bacana né uma vista fabulosa aqui você pode colocar o celular ali e fazer vista uma selfie você mesmo aqui sem precisar de ajuda de ninguém legal né eu não sei se eu estou pensando se eu estou pensando o pensamento de você está ficando em meio o meio das 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 Aqui tem um casal de turistas também visitando e lá está a Basílica da Bélgica, a Basílica que é a quarta Basílica mais grande do mundo. E aqui a igreja de Santa Catarina. Olha que lindo gente, super belo né, aqui está o edifício do supermercado chinês, que é um dos mais grandes que tem aqui de Bruxelas, chinês, japonês, tudo, todos os artículos. Gente, lá está a Tômio, ó, lá está a Tômio, que é o edifício emblemático, né, o símbolo daqui da Bélgica. E é isso, olha essa vista, tanto que é espetacular. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, de deixar um joinha e ajudem aí, se inscrevam, dá aquela forcinha e compartilhe esse vídeo, não sei se você vier em Bruxelas, de incluir esse ponto turístico aqui na sua lista para você visitar. E espero vocês, um grande beijo, tchau! E é hora de ir embora, então, a gente está me pegando o elevador, vamos me despedir então aqui dessa vista maravilhosa. Vamos esperar que o elevador que eu estou, estou me desocupando hoje. Olha, está chegando um ali, vou pegar ele mesmo. E aí En E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri